A apresentação vai ser gravada, eu tinha falado um pouco antes, mas peço permissão a todos. Então, a gente está aqui com o nosso... Hoje é a edição de número 40 dos seminários de controle lá de Copiana. Desde que a gente começou a fazer desse modo remoto, antes a gente fazia ali mesmo no CT, no bloco G, mas aí, desde que começamos nessa forma virtual, são 40, é até um número redondo que seja uma celebração, e essa celebração realmente é bem legal, contando aqui com a Ana Maria Fratini Filetti, que é uma professora, que assim, é uma referência para quem trabalha em engenharia química no Brasil. A Ana tem desde... Ela fez toda a sua formação, do ponto de vista de graduação, mestrado e doutorado, sempre na Unicamp, e basicamente a graduação foi em 90, depois o doutorado e o mestrado foram doutorado em 95 e o mestrado em 92. A Ana hoje é professora titular justamente na Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. E, como eu falei, a Ana é muito conhecida, por exemplo, porque a Ana atuou muitos anos também, assim, na CAPES, por exemplo, na área de Engenharia 2, ela foi consultora da Comissão de Avaliação de Engenharia 2 da CAPES. E, na Unicamp, a Ana tem também exercido uma atuação muito grande, assim, junto à reitoria, na pró-reitoria de pesquisa. Então, tem sempre essas atividades ligadas à pesquisa, atualmente em inovação também, porque a Ana é diretora executiva da Agência de Inovação Inova da Unicamp. Então, assim, de uma maneira geral, tem toda essa atuação. E na área, particularmente, da apresentação de hoje, a Ana é uma referência pioneira total, assim, no Brasil e mesmo, eu diria, no mundo, né, do ponto de vista desses desenvolvimentos, na época que a Ana estava ali fazendo seu doutorado no tema. Então, era quando a coisa estava realmente entrando em efervescência, né, para ganhar as aplicações que tem hoje em dia. Então, a apresentação da Ana de hoje vai ser Inteligência Artificial e Processos Químicos. Ah, queria completar, sim, que a gente teve uma experiência em conjunto, quero que tenha muito mais. Assim, a gente coorientou, inclusive, uma professora, hoje, da Escola de Química, que é a Andréia Waldman, no seu doutorado. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar mais próximo com a Ana. Então, Ana, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Eu vou passar a palavra para que você possa fazer a sua apresentação. Obrigada, Maurício. Acho que você exagerou nas suas palavras, né, suas gentis palavras. Muito obrigada mesmo. Eu não me sinto nem metade com essa importância aí do que você está falando, tá? Eu acho que minha carreira se deu assim porque eu tinha muita vontade de fazer as coisas acontecerem, né, e envidei muitos esforços para conseguir fazer a parte experimental prática na Unicamp, que não tinha na época que eu entrei. E aí acabou tendo um certo pioneirismo, assim, mais na parte experimental, né? Então, eu devo focar aí toda a apresentação nessa parte experimental dos controladores, né, de aplicação dos controladores. Mas muito obrigada, Maurício. Muito obrigada à Escola de Química, aos colegas, colegas da COP. É uma satisfação imensa rever vocês, estar aqui junto e poder dar essa palestra. E fiquem absolutamente à vontade para me interromperem. Eu vou projetar a minha tela e eu vou parar de ver vocês, porque eu estou com uma tela só, tá? Então, se quiserem me chamar, por gentileza, façam pela voz mesmo, senão eu não vou enxergar se levantar a mão, tá? Ou o Maurício fica... Ou, Ana, e se você achar, assim, interessante, a gente, às vezes, deixa os comentários e as perguntas para uma parte final, né? Mas, enfim, é a dona absoluta da apresentação. Então, se quiser que em algum momento o pessoal lhe interrompa também, todos podem ficar à vontade para isso, tá? Mas, enfim, é isso. Tá bom, à vontade, gente. Se quiserem, eu não tenho problema, não, se quiserem me interromper, tá? Então, eu vou projetar. Compartilhando minha tela. Vocês veem minha tela? Sim, Ana, sim. Tá ok. Então, como o Maurício falou, né? Eu sou Ana Fratini, sou conhecida pelo Fratini e não pelo Filete, porque era meu nome de solteira, então ficou mais forte o Fratini do que o Filete, que veio depois, né? Mas fique à vontade para me chamar como quiserem. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória, né? De uso, principalmente, na inteligência artificial. E, basicamente, também no laboratório que eu acabei tendo a oportunidade de criar dentro da Unicamp, que é o Laboratório de Controle e Automação de Processos, o LCAP, que, posterior à criação, recebeu também como colaborador muito forte o professor Flávio Vasconcelos, né? Que é o meu colega aqui da FEC, e que, sem ele também, o laboratório não seria metade do que é hoje em dia, né? Então, nossos trabalhos são muito próximos, e eu vou falar um pouquinho a respeito deles, desses trabalhos, né? Bom, como é que começou essa jornada, né? Então, o que eu percebia na época que eu fiz o meu mestrado e depois o meu doutorado, na década de 90, é que tinha muitas aplicações, né? Muitos estudos que nós achávamos na literatura a respeito de inteligência artificial aplicada em equipamentos bélicos, usinas nucleares, o que era interessante, né? Por toda a segurança que é necessária, fábrica de saque, estação de tratamento de água, equipamentos eletrônicos, e a maior parte, sempre, que a gente encontrava era no Japão, né? Então, eu estou falando algumas coisas, e em azul vocês vão encontrar as referências, né? Nas quais eu me baseei para fazer essas observações. E aí, o que a gente percebeu na época, né? É que esses processos, na verdade, a gente tinha muitas coisas em comum com os processos da indústria química, né? Com indústria de processos, que eram, certamente, as não linearidades, as situações transientes, as interações entre variáveis, e a necessidade de uma modelagem ou de um controle multivariável, né? Então, por que não aparecia aplicações em processos químicos? Aí nós fomos procurando, né? Bom, alguém deve estar fazendo isso, né? Então, lá em meados da década de 90, a gente saiu procurando quem que estava fazendo alguma coisa. E fomos começando a encontrar algumas coisas. Mas tudo que nós encontrávamos na época, a maior parte era sempre simulações. Não que eu tenha algum problema com simulações. Eu adoro simulação, eu acho que corta uma boa parte do nosso trabalho de projetista, de controladores, né? Mas eu precisava ver na prática como que aquilo funcionava, né? Então, a minha intenção aí, ao final do doutorado, em 95, era criar um laboratório em que eu pudesse realmente implementar a inteligência artificial em sistemas, em processos, piloto ou em escala de laboratório, dentro do laboratório ou, enfim. Eu precisava fazer experimentos reais para ver como que realmente a inteligência artificial se processava aí nos processos químicos. E, bom, eu acho que a respeito disso daqui não tem discussão, né? Por que que a gente usa a inteligência artificial em processos químicos? Sem dúvida nenhuma, o que a gente quer é uma tomada de decisões automática que visa eficiência e produtividade da indústria, respeito às normas de meio ambiente, respeito à segurança operacional do processo, qualidade do produto final. Então, tudo que a gente quer fazer com controle automático, também a gente quer aplicar a inteligência artificial para atingir esses objetivos. E, mais recentemente, o que a gente percebe é que a inteligência artificial tomou um viés interessante de automatizar a automação. Então, meio que a indústria 4.0 é isso, né? Quer dizer, os controladores tradicionais, eles rodam de forma automática, mas ele sempre tem um operador que está de olho nele para saber se ele está funcionando direito, e se ele não está funcionando direito, você deixa em modo manual e vai operando via teclado. Então, a inteligência artificial, hoje em dia, ela veio para abraçar mais essa situação, né? De ter que tirar um pouquinho o operador do monitoramento do funcionamento do controle, né? Então, ajudar que os processos de recuperação de performance, de ajuste, eles sejam tomados de uma forma mais automática. Mas, voltando lá para a década de 90, né? Finalzinho do século passado, como é que surgiu, né? A ideia de começar a trabalhar com inteligência artificial. Então, esse aqui foi basicamente o meu trabalho de doutorado. Aqui vocês estão vendo uma coluna de destilação. É uma coluna piloto, de 10 litros, né? De capacidade. Totalmente transiente, porque é uma coluna de alimentação única, né? Embatelada. Então, à medida que eu insiro o produto na coluna, ele vai sendo aquecido, vai percolando pelos pratos, vai subindo, é condensado aqui no condensador, retorna e é retirado para produto. Na hora que eu retiro para produto, por certo, o produto mais volátil vai ficando escasso no refervedor e as condições operacionais para a qual eu tinha projetado o meu controlador inicial não funcionam mais. Então, nós fizemos boa parte do trabalho de doutorado e já com a ajuda dos meninos de mestrado, assim que eu entrei como docente na Unicamp, nós fizemos um primeiro experimento, né? que ainda trabalhava com um controlador tradicional, entre aspas, com ajuste online dos parâmetros de controle. Então, controle feedback do tipo P&D, com ajuste automático dos parâmetros, né? Self-turning. E o que a gente quis fazer aqui foi brincar um pouquinho com a possibilidade de não fazer o controle de temperatura, que é o mais tradicional para uma coluna de destilação, mas sim tentar fazer o controle mesmo de composição de topo da coluna, né? Isso foi feito não para criar uma prática industrial, porque isso até hoje não é tão fácil de ser feito. Quer dizer, você ter um equipamento sensível à composição num ambiente tão hostil quanto o chão de fábrica é caro, custa manutenção. Então, por muitas vezes, ainda se mantém um controle de temperatura, porque pela termodinâmica a gente sabe que uma leitura de temperatura, se o sistema for binário, você tem exatamente a proporção de um componente para o outro. E como na maioria das vezes o que chega no topo de uma coluna é uma mistura binária, então a medição de temperatura é bastante fiel àquela composição que você tem no topo. Então, não é uma efetiva necessidade da indústria transformar esse sensor de temperatura em sensor de composição. Mas nós, no laboratório, para começar a brincar, entre aspas, com inteligência artificial, nós criamos um soft sensor baseado em rede neural para fazer essa conversão, essa inferência de composição de topo da coluna a partir das leituras de temperatura de topo da coluna. Então, aqui nós tínhamos um computador bem velhinho, mas era muito interessante esse esquema aqui, porque a placa que eu usava de digital analógica era uma placa espetada na placa-mãe do computador e isso conferiu uma agilidade de troca de informações muito boa. E coisa que acabou se perdendo com o esquema de internet, com o protocolo de comunicação e internet. Então, ela era muito rápida, era possível fazer amostragens muito instantâneas. Então, nós fizemos os primeiros experimentos baseados em experimentos repetitivos com a mesma mistura aqui de fundo. Aqui nós trouxemos um exemplo aqui de um sistema ternário, ciclohexano, ciclohexano e anipentano e que nós, então, fazíamos experimentos com situação de aquecimento e de resfriamento controlado e que nós tirávamos, colhíamos amostras, não dá para ver direito aqui, mas a gente colhia amostras de tempos em tempos para levar essas amostras para serem lidas em cromatógrafo offline. E com isso, então, nós arquivávamos as leituras de temperatura, de topo da coluna, de fundo da coluna, a razão de refluxo que estava implementada naquele momento, que era alterada pelo controlador self-sunning, e com isso a gente conseguia fazer, e temperatura de fundo também, a gente conseguia fazer uma, criar um, treinar uma rede neural para predizer o quanto eu tinha de enixano e ciclohexano no topo. Por quê? Eu volto a dizer, né? Era uma mistura ternária, mas como o enipitano era bem menos volátil, ele ficava na sua maior parte no fundo e não atrapalhava muito a mistura de topo da coluna. Então, esse foi o primeiro experimento que nós fizemos, implementamos essa rede neural experimentalmente aqui no computador, e foi uma felicidade para a equipe toda quando isso realmente funcionou, o controle ficou muito bom, e nós conseguimos publicar, então, o nosso primeiro artigo aí significativo com inteligência artificial. Posteriormente, nós gostamos da brincadeira, digamos assim, né? E nos propusemos, então, a trabalhar com outra vertente da inteligência artificial, que era a lógica Fuzz. Então, aqui não mais eu trabalhava com o soft sensor, o sensor virtual, mas trabalhava só com controle. Então, aqui a lógica Fuzz, ela substituiu o controlador do tipo P&D clássico na sua forma velocidade, tá? Então, para quem conhece o controle digital, né? Sabe que a gente tem duas possibilidades, né? A forma posição e forma velocidade. Então, aqui eu trabalhava com P&D na forma velocidade, discreta, e comparava com um P&D Fuzz. Então, o que nós observamos, né? Que o Fuzz, ele era muito mais suave nas suas ações, para manter uma mesma, um mesmo set point de composição de topo. E outra coisa que nós pudemos perceber aqui, é que, para implementar o P&D na forma velocidade e sem adaptação, nós tínhamos que trabalhar muito na sintonia dele, muito. Era, assim, extremamente exaustivo chegar a um conjunto de parâmetros ajustáveis do controlador que desse bom resultado. E no Fuzz, por curiosidade, assim, o primeiro teste que nós fizemos, assim, sem pensar muito na estrutura de controle, mas sabe aquele primeiro teste que você faz para ver se as coisas estão rodando? Ele já rodou bem, ele já funcionou. Isso foi uma grata surpresa, né? Para nós que estávamos começando na época, porque nós percebemos o quanto robusta é a lógica Fuzz aplicada para controle. O que eu quero dizer com o robusto? Ele funciona mesmo sem você dar muita atenção para o projeto dele. Então, ele funciona. Ele é o melhor? Não. Ele não é o melhor. Mas ele funciona para qualquer situação. Ele tem uma robustez. Você pode mudar a situação da coluna, fazer outro tipo de aquecimento, uma tentativa de rampa no setpoint. E ele dá conta mesmo sem estar efetivamente, perfeitamente ajustado. Então, é isso que eu quero dizer com robustez. Não é precisão, é robustez. Então, aqui nós geramos esse artigo. Devo dizer que nessa época, vejam, 2002, nós tentamos submeter esse artigo por algum tempo em revistas internacionais. Aqui nós conseguimos na Brazilian Journal. Nós tentamos em algumas revistas cujos editores eram principalmente da Alemanha. E é impressionante como naquela época se existia um preconceito para aceitar coisas novas porque as respostas que nós tínhamos eram mas se a teoria clássica dá conta disso desde que você faça um ajuste como no self-turning, por que você tem que partir por uma matemática soft? E não aceitavam. Não, isso é uma prática que não vai acontecer e, olha, nós tivemos várias recusas em nossos trabalhos nessa época. Então, não foi fácil tomar a decisão de continuar pesquisando isso. Mas, como eu falei, surgiu como uma brincadeira, realmente. Uma brincadeira, a gente queria perceber como é que isso funcionava, queria dominar a matemática envolvida, mas, assim, o retorno que nós tínhamos nessa época era que, não, isso nunca vai chegar na indústria química, esquece, não precisa disso. Tá bom, 2002. Bom, continuamos insistindo, né, nesse tratamento por inteligência artificial e, como, né, todo começo de carreira a gente se empolga um pouquinho com as coisas que consegue fazer, eu me empolguei nessa época e coloquei esse experimento da coluna embatelada para que meus alunos de graduação e pós-graduação pudessem fazer o experimento. Uma loucura. Foi um absurdo essa época aqui. Então, eu preparava o laboratório, eu não tinha ajudante no laboratório, eu preparava tudo e deixava para que os alunos fizessem somente a sub-rotina, né, a parte do software que se dedicava ao controlador. Então, eles poderiam ou usar controle clássico, poderiam usar um proporcional, proporcional integral, o que eles quisessem nessa rotina deles. E eu não olhava a rotina e implementava para ver o que que acontecia. Bom, foi, assim, fantástico o retorno, a empolgação que eu pude perceber dos alunos que faziam o experimento. É claro, tem... A gente sabe, né, como engenheiro químico, tem uma boa parte das turmas que se apresentam para a gente como alunos, que odeia essa matemática envolvida, que odeia a dinâmica de processos, que encara tudo como estado estacionário, porque é a maior parte do curso. Então, sempre vai ter uma parte que não gosta mesmo, mas quem gostava se empolgou demais. E, bom, em resumo, né, consegui colher muitos bons frutos, o pessoal se dedicou a fazer alguns algoritmos interessantes e a gente conseguiu publicar isso daqui também. Mas, o que aconteceu, na verdade, no fim, foi que, obviamente, eu quebrei o equipamento de tanta utilização, né? Então, acabou a graça, aí eu já não tinha dinheiro para consertar o equipamento, não conseguia projeto porque era início de carreira, virou um inferno, né? Então, tudo que eu tinha me empolgado até esse momento, eu tive que sentar, respirar e pensar se realmente ia prosseguir dessa forma, né? Mas, mas foi muito interessante e e muito motivador para que eu continuasse com aquilo, com aquela percepção que que deveria é seguir naquele caminho. Mesmo obtendo os nãos aí do pessoal mais técnico das revistas, né? Bom, e no início do século, né? Finalzinho do dos anos 1900, a gente teve contato com o pessoal da Ródia, eu cheguei a fazer uns experimentos na na área de tratamento de fluente deles e lá eu tive oportunidade de conhecer como é que eles trabalhavam no sistema de controle, né? Na parte de hardware e era muito diferente do que eu usava, né? Então, nessa época que surgiu o sistema Fieldbus, eles tinham o sistema digital de controle distribuído, mas tinham também as recém-surgidas naquela época redes Fieldbus. E as redes Fieldbus nessa época eram fantásticas, porque toda aquela dificuldade que você tinha ao inserir um instrumento num sistema digital de controle distribuído, que por vezes não era o mesmo fabricante, então, até você conseguir fazer um equipamento desse, conversar com todos os outros era uma coisa demorada, difícil e não era para engenheiro químico de forma alguma, tinha que contar com o pessoal da estrutura de automação e controle da empresa. E a rede Fieldbus, ela deu um pouquinho mais de flexibilidade aos engenheiros químicos porque ela trazia muita facilidade na implementação de novos equipamentos. E, por outro lado, como eu havia falado anteriormente, ela já não tinha, ela não previa aquela rapidez que eu tinha na placa espetada diretamente no meu computador. Então, aqui, imagina em cada equipamento com um IP e quanto mais equipamentos pendurados numa rede, quer dizer, a mesma situação da internet hoje, muita gente pendurada na internet, você sabe o que acontece, ou cai, ou demora muito, enfim. E a rede Fieldbus, ela tinha esse problema também. Mas nós optamos sim por adquirir um equipamento desse tipo e foi o meu grande primeiro projeto que eu consegui da FAPESP para conseguir um equipamento desse tipo. E a partir daí, né, a gente percebeu que, obviamente, isso abria muitas portas para a gente, né, então, muitas possibilidades de implementação de qualquer tipo de algoritmo. Então, por que que eu precisar, por que que a maioria das pessoas, né, naquela época, tentava reproduzir os cálculos do P&D analógico se eu podia fazer qualquer algoritmo que funcionaria bem, né, tirando a questão do tempo envolvido aqui, é claro que eu tinha me preocupado com isso, mas se eu não tivesse necessidade de grandes frequências de amostragem, qualquer algoritmo conseguia fazer rodar aqui com qualquer tipo de otimização embutida, enfim, a matemática poderia ser muito mais complexa do que aquela que se fazia com um P&D discreto imitando o P&D analógico. E aí, realmente, abrimos portas para continuar e pensar em inteligência artificial e cada vez mais implementar essa inteligência artificial no laboratório. Bom, aí surgiram outras necessidades, começamos a trabalhar também com colunas de absorção e demos um bom enfoque aqui nesses trabalhos para situações em que nós tínhamos incertezas de medição. Então, nessa época, se começou, a preocupação era muito grande com as incertezas de medição da parte do hardware. Então, nós conseguimos trabalhar um pouquinho com isso, dar uma olhada como é que as próprias redes neurais, elas conseguiam tratar com esse problema e nós tivemos aqui uns resultados bastante interessantes já em 2010, uma coluna de absorção para purificação de bioetanol. depois, também, com a explosão da parte de processos biotecnológicos, também na primeira década do século, século XXI, nós fomos chamados a colaborar com a PUC do Rio, que é chamada Universidade Católica de Pernambuco, NICAP, e lá eles têm um núcleo da parte biotecnológica muito importante e que produzem insumos até farmacêuticos, etc. E eles não tinham, apesar de eles comprarem, esse equipamento aqui é um bioflor, na época era um reator comprado todo instrumentado, e eles não tinham quem trabalhasse de forma adequada com esse bioflor, quer dizer, era tudo preparado para que houvesse uma automação mais adequada, mas não havia quem pudesse fazer os loops, os laços de controle fechados de uma maneira em que essa fermentação ocorresse de uma forma mais controlada. Então, claro, tem aqueles controladores mais simples que você seta a temperatura e ele para naquela temperatura, você seta a quantidade de oxigênio que você quer colocar no reator, ele também para, mas de uma forma mais global, será que eu queria manter a temperatura, será que eu queria manter a oxigenação, ou será que eu precisava mudar ao longo da batelada de fermentação, que às vezes durava 48 horas. Então, nós fomos chamados a ajudar, eu tive uma aluna que era docente de lá, que era Clarice, e nós fizemos então um estimador de biomassa produzida na produção de biosurfactante pela candidatura de política, que era depositada lá no banco de micro-organismos da PUC. E aí conseguimos também uma boa performance, os tempos aqui envolvidos eram bastante longos, não precisava de uma rapidez, uma frequência de amostragem muito grande, então nós conseguimos aqui colocar uns algoritmos interessantes e essa estimação de biomassa no final da fermentação, cuidando das variáveis operacionais ao longo do tempo da fermentação. Depois isso se expandiu, outras pessoas viram e a gente acabou sendo chamado também a colaborar no trabalho da própria Unicamp, do CPQBA, que é o Centro de Pesquisas Químicas, Agrícolas e Biológicas da Unicamp, que tinham bioreatores bastante grandes, já de um tamanho industrial, inclusive eles alugam esses bioreatores para as indústrias fazerem lotes de fármacos lá, e aí nós fomos chamados também a tentar fazer uma projeção de otimização das condições operacionais desses bioreatores, para depois poder usar a inteligência artificial também. Então, prosseguimos na área biotecnológica, entramos na parte de controle de fabricação de biodiesel, aí voltamos para o nosso laboratório, instrumentamos um pouquinho melhor uma planta pequenininha, nível quase laboratorial, um reatorzinho de, acho que um litro e meio, dois litros, se não me engano, encamisado, mas todo instrumentado para que a gente pudesse acompanhar a reação, se estava acontecendo ou não, inclusive com um bypass aqui, um reciclo que passava num coriolis para saber se a densidade dessa, a massa específica dessa mistura estava se modificando, porque isso dava um indicativo se a reação estava se passando ou não. O controle era de temperatura, né, mas a gente manipulava, monitorava também a parte de massa específica. Bom, fizemos isso então com Fuzzy, foi um aluno do Flávio que implementou, o Rodolfo, que hoje é professor também, já virou professor numa universidade federal, e também foi bastante sucesso, nós fizemos isso. Bom, ao longo dessa jornada, voltando um pouquinho aqui no tempo, né, 2006, nós fomos chamados também para um processo industrial. Se tem algum momento na minha carreira que eu senti algum medo de aplicar alguma coisa, foi nesse momento aqui. Era um processo industrial, um reator de 2 mil metros cúbicos de fabricação de aço, um reator embatelada que operava a mais ou menos mil, mil e quinhentos graus Celsius, ou seja, nem resfriamento com água podia ter, e nós fomos chamados, então, a tentar fazer um melhor monitoramento do produto final desse reator. Então, a termodinâmica envolvida aqui é absurda, né, havia uma modelagem fenomenológica rigorosa, só que esse reator, por ser, por ter parte sólida e líquida junto, ele de forma alguma consegue ser homogêneo no seu interior. Então, era muito difícil fazer qualquer previsão do produto final. Bom, e o que indicava a qualidade do produto final aqui, né? Então, produção de aço, e eu tinha como objetivo pegar o ferro-guza que vinha do alto forno que tem uma porcentagem de carbono alta e transformá-la em aço. O que significa isso? Queimar carbono para diminuir sua porcentagem em níveis bem baixinhos e é isso que dá a característica do aço, né? Então, cada resistência mecânica que eu preciso ter do aço, eu tenho uma porcentagem de carbono atribuída a essa resistência mecânica. Então, imaginem que eu tenho demanda para fazer o lingotamento de um aço com uma porcentagem de carbono X e o que eu produzo nesse reator de 2 mil metros cúbicos é uma porcentagem de carbono Y, eu não consigo entregar o material que eu preciso para o meu setor lá de entregas de produto. Então, o que que era feito? Era esse aço, era todo reprocessado e cada reprocesso custa muito caro nesse reator, né? Então, eles queriam alguma coisa que desse a mínima noção do que fazer durante a batelada para que uma porcentagem de carbono específica final fosse atingida, assim como uma temperatura de final de batelada também. Então, eu tinha um alvo, um objetivo para a temperatura e para porcentagem de carbono desse material que estava aqui dentro. Bom, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o ferro gusa, que vem do alto forno, e aqui também, eu não sei se vocês enxergam, mas ele tem um guindaste ao redor aqui, claro, um guindaste móvel que traz sucata esmagada, prensada, para jogar aqui dentro para reaproveitamento de material metálico. Então, a depender também da qualidade do tipo dessa sucata que é jogada aqui, se provoca uma perturbação enorme dentro desse reator. Então, o que se conseguia fazer nesse reator é entrar com uma lança, pegar uma amostra, no meio da batelada, cada batelada demorava uma hora e meia, duas horas, no meio da batelada, baixa uma lança e faz a análise da porcentagem de carbono que está naquele momento, se avalia a temperatura. E aonde se consegue mexer? Se consegue mexer no quanto de oxigênio que você sopra aqui dentro, tem um sopro de oxigênio para queimar o carbono, então, na vazão de oxigênio desse sopro, o que era possível? Injetando oxigênio em uma vazão contínua, a partir do momento que eu fazia a amostragem, eu poderia variar essa vazão que era chamada oxigênio no sopro final. E outra coisa que nós conseguimos fazer para ajustar a temperatura era resfriar jogando minério de ferro. Então, a forma de resfriar é abafar a queima jogando minério de ferro. Então, eram as duas variáveis manipuladas que a gente conseguia mexer, o oxigênio na vazão final e o quanto de minério de ferro a gente jogava para esfriar. Se eu precisasse aquecer, eu aumentava o sopro de oxigênio para aumentar a queima e levar à temperatura. Então, um jogo entre essas duas variáveis possíveis. Bom, o que a gente conseguiu fazer? A gente foi lá, isso aqui foi feito na CSN de Volta Redonda, a gente pegou um banco de dados de dois anos anteriores, desses reatores, e fez uma rede neural invertida. Então, normalmente, o que é que eu tenho? Eu tenho as variáveis que eu manipulo como variáveis independentes, e as variáveis que eu quero atingir, que são dependentes do processo, elas normalmente são a saída do modelo. Então, a gente pegou e inverteu o modelo, a gente colocou o quanto a gente conseguia, o quanto aquela batelada anterior tinha como temperatura atingida no final, quanto de porcentagem de carbono, quanto era a amostragem de temperatura no meio da batelada e a porcentagem de carbono no meio, e quais eram as atitudes tomadas pelo operador naquele momento. Nós fizemos o inverso, então, eu consegui criar, nós conseguirmos criar uma rede neural que ao entrar com novos alvos para temperatura e porcentagem de carbono a partir das medições que eu tinha no meio da batelada, eu conseguia então repetir a melhor ação tomada ou inferir uma ação para o oxigênio final de sopro e o minério de ferro final. Obviamente, num primeiro momento, a gente não fez isso direto no sistema de controles deles, a gente simplesmente implementou, pegou um notebook buscando todos os dados que nós precisávamos no sistema deles, mas o que resultava, implementamos em planilha Excel no notebook e o que tínhamos como resultado era proposto para o operador que dava um ok para implementar na planta ou não, ele tomava atitude e ele registrava isso, se a atitude tomada vinha do modelo ou se a atitude tomada vinha do que ele achava que tinha que ser feito. Bom, vale a pena aqui abrir um parênteses que o que ele fazia nesse momento era a maioria dos operadores, três por dia no mínimo operadores, mas a maioria deles olhava a cor da chama que estava saindo do reator, se tivesse mais amarelada ele fazia uma coisa, se tivesse mais azulada ele fazia outra, se tivesse mais avermelhada ele fazia outra e cada operador tinha o seu modo de fazer as coisas, então o banco de dados era sim uma coisa que se eu tivesse que analisar como pessoa eu não ia chegar a nenhuma conclusão, mas as redes neurais, pegando aquele bolo de informações conseguia dar uma diretriz com base nessa experiência passada. Então, aí nós chegamos à conclusão por esses registros do operador, se ele tinha seguido a sugestão do nosso modelo ou se ele tinha feito na ideia dele, nós conseguimos perceber que o nosso modelo reduzia o reprocessamento em mais de 80%, e quando ele aplicava o que ele achava que devia ser feito, o reprocessamento era muito elevado. Então, nós provamos que efetivamente nós conseguimos fazer um modelo bem razoável, que foi bem interessante para a CSN. O que aconteceu nessa experiência aqui foi curioso, porque nessa época, em 2005, 2006, nós não tínhamos muita facilidade, aliás, não existia processamento em nuvem, armazenamento de dados era caro, então nós não tínhamos muita facilidade de reavaliar ou retreinar essa rede criada. Então, o que nós percebemos foi uma depreciação, uma queda de performance nessa rede se não havia essa reavaliação e reajuste dos pesos envolvidos na rede. Então, a CSN designou uma pessoa para fazer essa avaliação, que era um engenheiro que entendia o que estava fazendo. A partir do momento em que esse engenheiro saiu da CSN por motivos pessoais, eles não repuseram ninguém e o modelo ficou absolutamente estagnado e começou a diminuir performance e eles deixaram de utilizar. Mas, na verdade, não nos procuraram para saber por que o modelo não estava adequado. Simplesmente nós percebemos depois com o relato desse engenheiro que, depois de um tempo nos procurou para conversar, perguntar como é que estava. Eu falei, não, aquilo foi extinto, mas foi extinto porque eu saí, porque não puseram ninguém no meu lugar para retreinar a rede neural. Então, a gente sabe que, hoje em dia, com todas as facilidades de armazenamento e processamento em nuvem, é imperativo que todos esses algoritmos de machine learning sejam adaptados automaticamente também via inteligência artificial o tempo todo. Então, não é mais admissível que esses modelos não sejam adaptados. Bom, repetimos, nossa, já falei bastante, repetimos esse processamento, com esse sucesso nós acabamos sendo chamados para repetir essa experiência no próprio alto forno, muito complexo, muito complexo, termodinâmica absurda, não sei nem explicar, viu, Fred, mas é uma termodinâmica extremamente complexa e aplicamos também com base em dados do processo e foi bastante interessante também o resultado que nós tivemos também na CSN. Bom, então, com essa ideia de que nós tínhamos que fazer adaptações e já trabalhando aí em parceria com Andréa Waldman e o Maurício, a gente colocou essa nossa ideia, né? Bom, a tese da Andréa que ela fez aí na escola de química, ela foi aplicar uma rede neural que pudesse fazer o papel de sensor virtual para os gases poluentes que saíam de uma caldeira numa central de utilidades do laboratório de engenharia química e da escola. Bom, não tinha sensor para fazer isso? Tinha, tinha um equipamento de monitoramento, acho que dá texto, mas esse sensor normalmente tinha que ser recalibrado de tempos em tempos, perdia a calibração muito rapidamente e tinha um intervalo de amostragem bastante significativo também. Então, eles nos procuraram, Maurício e sua equipe para que a gente conseguisse fazer um controle adequado dessa planta, dessa central de utilidades da caldeira com base nas informações que nós tínhamos. então, o que tinha registrado era a temperatura da água de entrada no formato líquido, a temperatura do gás de exaustão, a temperatura do combustível, uma caldeira diesel, a formação do, a vazão de vapor formado, a pressão de vapor e o excesso de ar que entrava para queima nessa caldeira. e com isso nós conseguimos fazer uma rede neural com previsões bastante razoáveis dos poluentes que saíam dessa caldeira e aí nós percebemos também que essa rede neural como sempre precisava ser reavaliada de tempos em tempos. Então, assim como qualquer sensor físico tem problemas, o nosso sensor virtual também tem, também tem que ser monitorado. E aí veio a a tese da Andréa Parente que foi um passo seguinte do trabalho da Andréa Waldman que nós conseguimos então fazer uma ferramenta para calibração online desse soft sensor. Também a comunicação entre os equipamentos foi uma coisa bastante não trivial de ser feita nesse momento. Esse artigo foi publicado em 2020, mas a execução disso tudo foi bem anterior, acho que uns seis, sete anos antes de 2020, se não me engano, e a comunicação entre os vários equipamentos, o sistema supervisório, a interface e o próprio sensor não era uma coisa muito trivial, então foi bastante custoso a gente conseguir criar esse sistema para fazer essa recalibração desse soft sensor, mas foi feito, foi feito de uma forma mais ampla, até de forma que pudesse ser também aplicado em outros equipamentos, só variando quais seriam as variáveis de entrada e de saída do modelo. Então foi feito de uma forma mais generalista. Bom, mais recente, mais recente de todos aqui, 2021, esse ano, nós publicamos um artigo no qual nós usávamos redes neurais para predizer futuramente a trajetória de um de uma leitura de pH num processo racional de ácido base, todo mundo está careca de saber qual a dificuldade relacionada a pH, uma curva extremamente não linear, principalmente na região de viagem, e então nós fizemos de propósito, com esse sistema que era bastante difícil de controle nessa região, nós fizemos um controle multifariável, preditivo, com base em modelo neural. E o que nós pudemos perceber, então, já pensando naquela adaptação do modelo neural, que é tão desejada de ser automática, aqui nós optamos por fazê-la via filtro de calma. Então, toda adaptação feita na modelagem neural era feita por filtro de calma. Então, aqui é um resultado, aqui é a planta que nós temos lá no laboratório de controle e automação, um tanque de ácido, outro de base, outro de tampão, que nós variávamos a concentração, aqui o tambor de descarte, o reator todo paramentado, com sensor de pH, sensor de temperatura e de pressão e a manipulação das bombas de ácido e base, desculpa, dessas bombas de ácido e base e também da manipulação da bomba de tampão e da bomba de saída do fluxo contínuo e quando nós não fazíamos a adaptação desse modelo que ia dentro do algoritmo de controle, nós tínhamos uma zona que nós não conseguíamos controlar de forma alguma. Então, a curva contínua é o set point, há regiões em que o controle é bastante simples, bastante fácil, bastante rapidamente atingido, mas havia uma região para aquelas condições de buffer, de concentração das soluções que nós estávamos usando que nós não conseguimos fazer o controle. A gente falou, não, a gente quer um controlador que controle independente da situação que ele está trabalhando. Então, a proposta foi colocar esse filtro de calma para adaptação e com essa adaptação nós efetivamente percebemos que conseguimos controlar mesmo a região mais problemática desse controle. Bom, voltando um pouquinho para falar do fuzzy, da lógica fuzzy, por ter aquela característica de robustez que nós citamos anteriormente e sem depender muito de ajustes finos, a gente acha até hoje, a gente achou e acha até hoje que ele é uma excelente opção de controle para processos que você não conhece muito bem. Então, nós quisemos colocar isso de uma forma mais forte lá ainda na primeira década do século, em 2007, e nesse momento nós conseguimos publicar já numa revista internacional, bastante importante para controle de processos e nós mostramos aqui três experimentos que nós havíamos feito em laboratório e para provar que o controle fuzzy tinha essa robustez que a gente falava. Então, acho que, se não me engano, era um processo de refrigeração que o Flávio trabalhava, a própria coluna de destilação e um processo de polimerização, de polimetil metacrilato. Obviamente, vários problemas nós tivemos no laboratório com entupimento de reator, com polimerização, a gente se arriscou e acabou perdendo vários sensores por entupir o sensor com polímero, mas, enfim, valeu a pena, valeu essa publicação aqui, que depois de um certo tempo foi citada por um pesquisador internacional que falou, bom, já que essas investigações aqui desse trabalho, esse torgente, deram certo, eram situações transitórias, eram feitas sem muita precisão no ajuste do controlador, vamos tentar fazer isso também para situações de pouso de aeronaves, obviamente, eles fizeram por simulação, né, e com base no procedimento que nós fizemos nesse artigo aqui, e aí ele citava, ele falava que realmente era completamente possível fazer uma aterrissagem de um Boeing a partir de controle e fãs. Nessa época, em 2007, eu duvido que qualquer aeronave da época fizesse pouso ou decolagem automaticamente. Hoje, praticamente, são todas que fazem, né, então, tudo mudou, né, 10, 15 anos depois, as coisas realmente mudaram muito, e a inteligência artificial veio ajudar muito nessas situações transientes. Bom, esse é o sistema de refrigeração que eu havia citado, é um chiller, né, para condições de resfriamento de fluido para auxiliar em processos, né, para trocadores de calor que precisam resfriar algum fluido de processamento interno da planta, então, um chiller com base num compressor de rotação variável, e aí, usando o inversor de frequência, né, tanto do compressor quanto da bomba, do bombeamento, né, para a troca térmica de um trocador do fluido de resfriamento, de processo que nós colocávamos uma carga térmica forçada aqui, um aquecimento desse fluido de resfriamento para imitar a carga térmica da planta, enfim, um processo bastante complexo também, e que nós, mostramos ser possível ser controlado por um neurofase. Então, uma mistura aí de redes neurais com lógica fase. Ainda continuando, né, no chiller, nós fizemos mais dois experimentos, no mínimo, fizemos vários experimentos, mas aqui, só usando o controle fase, sem o neural, e nesse aqui, já um sistema de controle multivariável, aqui eram duas, duas malhas, aqui já eram um sistema integrado multivariável. Bom, agora, não, 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 não especificamente na área de controle, mas na área de monitoramento, nós nos voltamos também a fazer monitoramento de vazão, de vazamento de gás em tubulações, tá, em gasodutos. Então, isso, logicamente, criamos um sistema semelhante, não idêntico, mas semelhante às condições de distribuição de gás predial, certo, com tubulação de cobre, o gás que nós usamos aqui, obviamente, foi ar comprimido, porque a gente não queria matar ninguém dentro do laboratório, apesar de ter alguns professores que vieram reclamar que a gente estava provocando vazamentos de gás no laboratório, mas era ar comprimido, colocamos, então, vários sensores de pressão, tínhamos um compressor, monitorávamos a pressão de entrada e a pressão ao longo da tubulação também era monitorada e, por ser um fluido compressível, gás, nós tínhamos um pico muito inexpressivo quando nós usávamos vazões baixas, as vazões de distribuição de gás são muito baixas, então, os nossos sensores de pressão, eles voltam ao normal muito rapidamente, então, se eu tiver um operador para, olhando essa medição, ele mal vai perceber que há uma modificação nesse sensor de pressão que monitora possível vazamento. Então, com isso, nós optamos por sugerir aqui a utilização de microfones internos à tubulação. a gente sabe que um vazamento de pequena intensidade ele provoca um chiado, um ruído típico, um pouquinho maior ele é mais grave, se ele for menorzinho, ele é assobiado, ele é mais agudo, então, ao sugerir o microfone, na verdade, o que a gente precisava era analisar, processar esse sinal para ver se ele tinha uma assinatura específica de algum tipo de vazamento. Então, nós distribuímos vários microfones ao longo de tubulações, não tem ação de controle aqui, não tem controle envolvido, o único controle que eu podia ter era simplesmente cessar o escoamento, mas a ideia do monitoramento para ir rapidamente resolver o sistema a qualquer vazamento que pudesse ter. Então, com isso, o sinal bruto do microfone, a gente verifica que ele se modifica muito rapidamente, interna a tubulação, ele capta quase nada em termos de amplitude e quando não há vazamento e quando começa a ver o vazamento ele tem um ruído bastante grande. Bom, esse sinal bruto ele não diz muita coisa, então nós começamos a tratar esse sinal com matemática clássica transformada de Fourier para transformar o sinal no tempo em uma avaliação em frequência por amplitude, com a maior amplitude em determinada frequência, eu conseguia descobrir qual era a frequência dominante desse ruído, a frequência dominante desse ruído, então, eu conseguia fazer uma inferência a respeito do tamanho ou da ocorrência do vazamento, não vou explicar aqui em detalhes, mas todo um processamento que no final das contas usava uma rede neural para perceber se estava ocorrendo o vazamento ou qual era o tamanho do vazamento, tá? Então, o sinal foi decomposto em diferentes frequências e isso tudo gerava um banco de dados para construir uma rede neural que no fundo gera um alarme que é para ou parar o escoamento ou para ir corrigir o problema no local. Então, com isso nós conseguimos além de determinar o tamanho do vazamento, a localização aproximada desse vazamento também, tá? Por análise dos sensores sequenciais. Então, nós conseguimos, nós depositamos uma patente em 2011 que era um sistema, um método de detecção de vazamento de gás e determinação da magnitude da localização por meio de redes neurais e também mostramos o uso em tubulação rígida e flexível também de borracha e foi concedida no ano passado. No final do ano passado, nós tivemos a concessão dessa patente pelo INPI. foi depositado também uma patente internacional, o PCT, protegido internacionalmente. E essa tecnologia foi usada no desafio Unicamp, que era ainda da agência de inovação, que hoje eu sou gestora, né? Mas em 2013 eu não era ainda, não tinha participação na Inova e essa patente ela foi usada por uma equipe que desenvolveu um modelo de negócios em cima dessa patente para ser implementado em condomínios e ela foi vencedora desse desafio, né? Então, foi bastante interessante aí o resultado e a curiosidade dos alunos a respeito também dessa patente, né? chamou muito a atenção e com ela a gente acabou se expandindo também para as coisas mais modernas. Então, o último trabalho que a gente fez, os dois últimos já trabalhavam não só com redes neurais, mas com qualquer tipo de machine learning para achar esse vazamento, a localização, etc. E também passamos a trabalhar em conjunto com o pessoal do Canadá, o professor G. Vigi do Canadá, ele propôs que nós fizéssemos nada daquele processamento de sinal com transformada de Fourier, nada. Falou, vamos fazer uma rede neural convolucional com dados brutos e ela vai capturar as características, né? Isso foi agora, em 2020, nós publicamos, deu certo também, então toda aquela parfernalha de tratar o sinal desde que ele chegava foi, de certa forma, engolida aqui pela rede neural convolucional que deu um resultado muito parecido com todo aquele trabalho que nós tínhamos antes. Bom, os últimos trabalhos que nós estamos fazendo agora são trabalhos encomendados pela Petrobras para escoamentos multifásicos, tá? Então, nós temos três projetos da Petrobras vigentes e o problema principal aqui era garantir escoamento, então, fazer a garantia de escoamento. Então, a gente sabe que quando você vai explorar um poço de petróleo, o que você puxa lá do poço pode vir gás, pode vir CO2, pode vir gás natural, CO2, pode vir água, salmoura, areia, pode vir o petróleo, enfim, é uma mistura e o que eles precisam? Garantir que haja escoamento e alguns poços mais antigos para que haja uma ascensão desse material que está no fundo do poço, eles precisam implementar bombas, bombas centrífugas submersas que vão lá no fundo do mar, né? E não é todo caso, não é todo poço que se trabalha com esse sistema de bombeamento, mas normalmente os poços em que você quer fazer a completação, que é o tirar mesmo, sugar tudo que tem de resto naquele poço, né? Quando você já não tem tanta diferença, tanta pressão lá embaixo para mandar só por lifting o material. Então, implementando a bomba lá embaixo, obviamente, às vezes, a bomba nem é uma tecnologia tão cara, mas a bomba quebrar lá embaixo é um problema seríssimo, porque até você trocar a bomba, você fazer a manutenção da bomba toda, a produção fica parada e também não é um trabalho fácil de ser feito, então é muito custoso, o custo ao redor da troca dessa bomba é muito maior do que o custo da própria bomba. Então, o problema principal, garantir o descoamento. Para eu garantir o descoamento, eu preciso saber o que é que está se passando dentro da tubulação, né? E, bom, o que nós propusemos fazer? Monitorar isso via ultrassom, certo? Então, nós criamos um processamento piloto no laboratório de petróleo da Unicamp, ele é centralizado da Unicamp, ele dá suporte para qualquer pesquisa de qualquer unidade da Unicamp, então, esse laboratório nos deu suporte para criar uma linha ascendente, de 15 metros de altura para as misturas que nós quiséssemos fazer. Não nos foi solicitado ou até permitido trabalhar com o próprio petróleo, então, nós trabalhamos com óleo mineral simulando o petróleo e com água ao invés de salmoura e com ar comprimido também para imitar o gás, tá? Bom, nesse processo a gente colocou ao redor da tubulação uma câmera, então, tem um setor de visualização, como é o óleo mineral translúcido, obviamente, com petróleo não seria possível, mas com óleo mineral nos puséssemos uma câmera filmando e quatro transdutores ultrassônicos, sendo que só um é emissor e os outros capturam, inclusive, o que emite também captura. Então, a gente vê o espalhamento de som ao redor da metade da tubulação e replica para a outra metade. Tudo isso também interligado no sistema de controle automático digital e são fluxos verticais cujos padrões mais tradicionais para um sistema binário líquido, gás, são esses aqui que estão aqui embaixo, então, bolhas dispersas, pistonado, que formam bolhas de Taylor, depois, o agitado, ele já não tem um formato bem específico e o anular, onde eu tenho o líquido e o gás, o líquido nas bordas e o gás viajando no centro. Então, com os sensores aqui e fazendo todo o processamento necessário nesse sinal, achando razão de energia do sinal durante um tempo para cada transdutor e integrando os quatro transdutores através de uma rede neural, eu consigo descobrir qual é a fração de vazios ou porcentagem de espaços que eu tenho o gás e também o padrão de escoamento que eu tenho. Então, eu consigo achar assinaturas do sinal para cada um desses padrões de escoamento aqui bifásico. Então, nós fizemos isso para água-ar e para óleo-mineral-ar também e publicamos. mais recentemente nós mudamos a nossa tecnologia conseguimos fazer com um sensor só e para um sensor só nós não utilizamos rede neural artificial mas, por outro lado, a gente barateou, conseguiu baratear a tecnologia fazendo com apenas um sensor. então, vocês podem ver aqui a recuperação do sinal bruto do pulso ultrassônico e aqui sincronizado com a imagem gravada. Então, nós temos aqui uma passagem de bolha de Taylor que a gente pode ver direitinho como é que o sinal fica bem comportado porque ele vai atingindo a interface da bolha e vai tendo um comportamento bem diferente do comportamento de quando há somente bolhas porque a primeira bolha que ele encontra ele faz o eco do sinal então, a gente tem todo esse ruído envolvido aqui e quando ele encontra uma interface bem definida ele faz um sinal totalmente diferente então, nós conseguimos descobrir o padrão de escoamentos por meio de um sensor recapturando o seu próprio eco. Bom, já que nós tínhamos gravado as imagens para poder ter certeza que o resultado do ultrassom era verídico nós resolvemos também usar as imagens e aí colocamos então duas estamos com duas alunas hoje em dia trabalhando com toda essa filmagem que nós fizemos nessa planta e tudo em andamento ainda mas nós estamos usando redes neurais convolucionais para a determinação se o padrão é pistonado se ele é bolha se ele é agitante a partir então da visão computacional que a gente tem dessas filmagens então na verdade estamos usando deep learning para esse processo e aí nós conseguimos aqui um resultado já bem interessante de classificação automática que está dado aqui em cima deve estar pequenininho para vocês mas aqui ó óleo bolhas dispersas aqui óleo pistonado claro que a gente está em câmera lenta né aqui água padrão agitante então tem toda essa volta né desse esse material e bom para gerar esses padrões então nós nos baseamos em mapas de fluxo variando as vazões tanto de gás quanto de líquido o que dá esses diferentes padrões são as as claro depende da da do diâmetro da tubulação e das velocidades com que a gente entra com o gás e com o líquido tá então a gente tem um mapa de escoamento a gente confere pelas imagens se o resultado via ultrassom tá realmente tendo um bom desempenho ou não então a gente tá trabalhando com isso né atualmente é motivo das nossas pesquisas financiado pela Petrobras tá e o que a gente pode bom fechando né já falei muito mas o que a gente pode fechar aqui falar pra vocês é o seguinte tá tendo uma explosão de uso de inteligência artificial né isso é assustador eu não entendo porque que isso explodiu de uma hora pra outra porque a gente já sabia muito tempo do potencial ou melhor até entendo porque houve realmente esse barateamento de armazenamento de dados de comunicação agilidade a rapidez das comunicações e processamento em nuvem então tudo isso né acabou gerando aí a possibilidade de muita coisa por inteligência artificial e uma demanda muito grande das agências de fomento pra pesquisas nessa área então a FAPESP de 2019 até 2021 criou cinco grandes centros de pesquisa de inteligência artificial no estado inteiro e um voltado à saúde outro voltado à agricultura outro voltado à smart cities e assim por diante então vejam 2019 a FAPESP falava que ia dar um impulso às empresas agora efetivamente eles estão acontecendo tá então tem várias eu pus aqui o exemplo de algumas empresas que trabalham com com inteligência artificial que estão crescendo absurdamente a iSystems é uma empresa que foi criada muito antes dessa explosão e tá crescendo e continua crescendo e tem mercado internacional a Status4 me chamou pra participar da equipe deles também então reconhecimento de padrões sonoros de vazamento de água tratada em redes de distribuição então tá tendo muita oportunidade pra quem trabalha com isso e o que eles relatam todas essas empresas eu tenho visto pela agência de inovação essas startups relatam que há carência de profissionais capacitados há muita carência então continua sendo um nicho de mercado muito grande pro engenheiro químico principalmente porque são poucos os que se metem a fazer isso né então eu acho que a gente tá num bom momento aqui a equipe do Maurício aí e esse viés eu acho que que os engenheiros químicos que forem por esse caminho esse é o momento deles então aproveitem esse momento não tenham medo de empreender e de se colocarem aí a disposição do mercado bom aqui tá meu e-mail fiquem à vontade pra me procurarem os nossos novos projetos ontem ficou pronta mais essa plantinha aqui no nosso laboratório agora nós vamos começar a trabalhar com emoções garantir descoamento em sistemas emocionados quer dizer é outro enrosco bastante grande e que a Petrobras tá nos ajudando a implementar as coisas né mas aqui não tem previsão de uso de inteligência artificial então por isso não vou entrar em detalhes gente muito obrigada pela atenção desculpa falei demais mas eu consegui mudar a minha reunião que eu tinha às 15 horas eu mudei para as 16 então eu tenho um tempinho a mais viu Maurício pra responder as perguntas que boa Ana olha muito obrigado assim você realmente tem muita coisa para contar traçar esse panorama todos esses anos os trabalhos no laboratório a interação com a indústria a própria tecnologia que foi evoluindo então assim é uma apresentação muito boa eu acho que eu quero já aqui abrir a sessão de perguntas as pessoas podem se inscrever ou levantar a mão a gente vai aqui organizando eu vou passar logo para o Agimiro então para a gente ir acompanhando então o Agimiro e na sequência eu vou ver quem se inscreveu pelo chat tá ok obrigado Maurício Ana muito boa tua experiência contada ao longo da tua carreira tantos percalços barreiras sucessos que você teve principalmente nesse lado experimentalista que você faz de controle sensoriamento muito boa apresentação até um detalhe você botou nos teus slides que está comemorando na 40 anos da engenharia química na Unicamp eu entendi isso pelos teus slides nós estamos no seminário 40 você começou a apresentação na 1 hora e 40 com 40 ouvintes está terminando aqui agora 40 tinha 40 até então quando eu comecei a falar agora está 39 você tem que jogar no bicho coelho que é o 40 também acho que você vai ganhar alguma coisa boa dica bom eu tenho duas perguntinhas em relação a tua apresentação que tem que interessar curioso sem saber as estratégias que você comentou de atualização das redes principalmente que você tem usado na atualização online dos parâmetros da rede soft sensors ou mesmo para controle qual foi no caso aquele por exemplo que trabalha com a Andréia Parente qual foi a estratégia de atualização desses modelos e no outro exemplo filtro de Kalman como é que você atualizou os parâmetros que você tem muitos parâmetros da rede o filtro de Kalman depende muito da quantidade de dados e o número excessivo de parâmetros gera uma dificuldade para o filtro de Kalman como é que você lidou com isso então se você puder falar um pouquinho mais dos detalhes dessa parte técnica desses dois trabalhos seria interessante Obrigada Obrigada Argemira pelas observações do 40 realmente é interessante né mas enfim Argemira para falar a verdade verdade verdadeira ultimamente eu sou amando eu não implemento mais nada quando eu comecei a minha o meu doutorado eu programava em linguagem C nem era C++ ou seja não era orientado objeto e depois eu fui me adaptando passei a usar o Matlab e depois nós tivemos dificuldade com o Matlab não conseguimos mais comprar a licença ficou muito cara tinha que mudar enfim essas mudanças todas me deixaram completamente perdida na hora de sentar e fazer alguma programação né mas enfim é bom a estratégia que nós usamos lá com a Andréia Parente ela pode me corrigir se eu falar bobagem mas era simplesmente o de fazer um acúmulo de informações naquele último período que você está analisando então você tem você treina uma rede neural com amplo banco de dados você tem os parâmetros estabelecidos então o que você faz a partir dali é começar um novo treinamento não aleatório porque é o normal de um treinamento na hora que você começa a fazê-lo né você joga dados parâmetros aleatórios para os pesos e bias e você faz o treinamento então você não joga esses dados aleatórios você puxa todas as informações daqueles parâmetros que já foram treinados e a partir deles você usa um banco de dados pequenininho a partir daquele momento que você coletou ali no teu último minuto no teu último cinco minutos e parte o treinamento daqueles dados que você tinha antes então é um retreinamento feito de uma forma online ali né então muito rápido por ser pequenininho o banco de dados que você acrescenta as informações a questão do filtro Kalman você consegue fazer um ajuste do modelo se você estiver trabalhando com o erro do modelo na verdade né então aquele ajuste de o quanto deu certo aquele modelo eu consigo medir quando eu deixo passar um tempo e vejo se aquela previsão futura se adequou ao dado que eu tirei então eu consigo fazer uma correção do modelo inteiro ao invés de fazer uma correção dos parâmetros da rede então isso é feito mais sistematicamente e quando eu preciso realmente quando eu tenho mais tempo eu faço um retreinamento da rede ao longo da operação toda nesse formato que eu falei anteriormente né sempre partindo dos pesos e bares que você havia encontrado anteriormente então no caso do filtro de calma você não está atualizando os parâmetros da rede você está atualizando a predição do modelo com algum modelo mais reduzido aí para o filtro de calma isso exato obrigado de nada bem eu não sei se o Antônio Zani quer falar ele fez uns comentários no chat se quiser Antônio posso abrir a palavra para você boa tarde não só fiz uns pequenos comentários achei muito interessante a apresentação parabéns obrigado Antônio está no mudo está fechado uma vez passando agora para o professor Jorge Triweiler então boa tarde muito obrigado pela apresentação deu para ver que eu passaste por várias áreas e com um aspecto bastante prático experimental e eu quero um diferencial bastante grande uma vez que quem trabalha hoje na área de controle tem um viés muito mais computacional do que prático então pedimos parabéns nesse assunto nessa área nessas contribuições e tem uma curiosidade particular que é em relação ao escoamento multifásico que justamente o escoamento multifásico não é uma coisa simples e a unidade de vocês me pareceu ser bastante interessante nós também temos alguns desenvolvimentos com escoamento com escoamento multifásico o professor Farenzena talvez possa complementar aqui em termos de questionamento em termos de dúvida mas pelo que eu entendi vocês estão usando o ultrassom apenas para caracterizar o padrão de escoamento estou certo? também para achar as frações de vazio e visando o que? estimar a vazão quantificar a vazão já conseguimos estimar a vazão e estamos depositando uma patente também conseguimos estimar a vazão de gás e de líquido envolvido no escoamento mesmo com escoamento por exemplo quando a gente fala em escoamento multifásico no caso tem água petróleo e gás é trifásico no caso é trifásico não a gente está ainda no bifásico a gente vai começar ainda a fazer os multifásicos mas por enquanto tudo que a gente conseguiu de resultados foi bifásico então a gente não mistura óleo mineral com água ou a gente faz o experimento água ar ou óleo ar e nessa estimação no caso do escoamento da vazão em si você tem usado ultrassom e mais alguma outra informação só ultrassom só ultrassom e apenas um sensor ultrassônico um emissor e um detector é suficiente na verdade para velocidade a gente precisa de dois na secção transversal da coluna como eu apresentei o primeiro trabalho era um quatro aí nós fizemos um só com um só nessa secção transversal a gente descobre o padrão de escoamento para a determinação da velocidade eu preciso de dois mas não na mesma secção transversal um pouquinho acima porque eu consigo na diagonal justamente para medir a vazão exatamente um você determina a quantidade de vazios e outro escoamento total e os níveis de acuracidade estão bastante bons não então aí depende essa é a nossa grande questão sabe Jorge o que é ser bom para um sistema que não conhece nada né então o que a gente sabe é que a Petrobras usa simuladores computacionais para prever aquele fluxo e que ela só consegue determinar efetivamente essa vazão de líquido e de gás depois que passa pelo separador trifásico então se você quiser saber efetivamente antes de passar pelo separador você não tem nada você tem uma previsão por um simulador então o que a gente está conseguindo está tendo um erro de 30 a 40% quando quando meus alunos obtiveram isso eles falaram meu Deus vou jogar minha tese no lixo que porcaria que eu obtive eu falei vocês estão loucos para quem não tem nada 40% de erro está bom então há condições dependendo do escoamento que a gente consegue 20% 15% de erro mas nas situações mais críticas realmente está batendo nos 40% e essa é a grande discussão né isso é bom isso não é então inclusive com os técnicos da Petrobras a gente está tendo essa grande discussão está sendo muito interessante aliás e só para não monopolizar teria só um comentário mais uma perguntinha e quando o padrão é golfante porque quando ele está bem estabelecido ele é único com imagens mas quando ele é intermitente qual é a experiência de vocês em relação a isso? a gente trabalha com o intermitente o intermitente na verdade ele tem o que a gente chama de dois pistões um pistão de gás e um pistão de líquido então a gente consegue dividir a célula em uma parte mais repleta de gás e uma parte mais cheia de líquido e a gente trabalha com essas partes separadamente então existe uma linha que faz que determina quando esse padrão muda e o processamento é totalmente diferente agora para o agitante churn ele é muito chato ele é muito chato então o agitante é o pior esse a gente está tendo um erro elevadíssimo nem está aí nos 40% mas esse intermitente em que eu tenho que eu consigo separar delinear exatamente a separação do pistão do líquido para o pistão do gás eu consigo o resultado bom então tá muito obrigado obrigada a você tem mais perguntas mas eu não quero monopolizar aqui a pode me ligar muito obrigado obrigado Jorge passando aqui para o Gustavo que é um aluno do EPQB do mestrado Gustavo Caldas Olá professora boa tarde obrigado muito parabéns pela apresentação gostei muito uma pergunta em relação aos sensores virtuais nessas redes que você citou são redes que elas estão tão preocupadas com informações do presente ou seja às vezes são vou dar como exemplo uma rede MLP ou também seriam redes que levam em conta o passado como uma rede recorrente em geral um sensor virtual leva em conta só o presente ou também o passado acho que essa é a pergunta você tem dos dois tipos na verdade o que eu mostrei ali da destilação embatelada ele leva em conta o histórico então leva em conta sim a temperatura no tempo então é uma rede recorrente no caso da indústria de aço eu não tenho esse histórico então eu não consigo utilizar tem que usar específico com aquilo que eu tenho naquele momento são dois momentos na verdade o tempo final de batelada e o meio da batelada é isso que eu tenho então depende do teu processo aí vem muito mais a cabeça do engenheiro químico em criar essa arquitetura desse sensor virtual tá é por isso que um um engenheiro eletrônico um engenheiro de automação ele não é tão bom para elaborar esses sensores virtuais ou sistemas de controle para os processos da indústria química porque eles não têm essa percepção que o tempo seria importante qual variável seria mais importante então o nosso olhar de engenheiro químico para projetar tanto o sistema de controle quanto o sistema virtual de análise é fundamental para resolver bem o problema tá Gustavo entendi obrigado é tem razão principalmente aquela questão de feature engineering que às vezes aparece nas questões de aprendizado de máquina leva em conta muito o seu domínio do conhecimento tão importante obrigado obrigado Gustavo passando agora para o Fred o professor Fred boa tarde a todos obrigado Ana adorei sua apresentação fiquei com vontade de estudar controle do processo é é eu fiquei fascinado com a sua experiência com a aplicação industrial né sempre sempre uma dificuldade muito grande é sensação que me dá quando eu tenho contato e tento interagir com com o pessoal mais que está mais no chão de fábrica é que pelo nosso lado a gente fica achando que ele sabe medir tudo muito direitinho tudo sob controle e o contrário é que a sensação que dá é que eles acham que nós vamos fazer milagres para resolver todos os problemas sem nenhuma informação então essa conversa sempre é muito complicada na minha cabeça como é que foi essa experiência eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa conversa desses dois mundos que a gente vive que eu acho que é uma experiência que eu gosto muito de ter mas nunca é simples É Fred você tem toda razão não é nada simples não é nada simples mas às vezes é mais fácil do que a gente imagina né então você vê quando quando os meus alunos chegaram para mim e falaram que estava com esses 40% de erro eu também senti um baque eu falei meu Deus como é que eles vão defender tese com um erro desse tamanho e aconteceu justamente o inverso quer dizer foram os engenheiros da Petrobras que falaram assim não, mas está ótimo é uma estimativa nós não temos isso então o contrário também às vezes nos surpreende né mas não é nada fácil não é nada trivial é o que eu sinto infelizmente até hoje é que as redes de conhecimento que a gente tem acabam influenciando muito naquilo que a gente conquista junto as indústrias infelizmente eu queria que todos tivessem oportunidade mas alguém que conhece o meu trabalho vem até mim e me demanda um certo trabalho né e aí as coisas começam a acontecer mas enquanto não aconteceu esse conhecimento do meu nome eu não consegui nada também então quem me colocou na roda do networking de petróleo por exemplo foi o professor Antônio Banvarte da engenharia mecânica uma pessoa extremamente conhecida na área de garantia de descomento de bombeamento então é isso facilitou tudo então acontece no tempo que acontecer mas eu não tenho uma fórmula mágica para dizer como que aconteceu eu só sei que eu sofri um bocado no início também em relação a esse troço de escoamento bifásico eu tenho impressão de que na válvula de natal que fica lá embaixo no pé do poço existem sensores de constante dielétrica para medir vazão de poço porque isso é uma exigência da NP que eles saibam quanto está saindo de cada fase dentro do poço é claro que eles têm dificuldades de medidas e o erro em torno disso de 40% 80% eles percebem que o erro está grande quando eles vão fechar o balanço de massa na plataforma mas eu acho que eles medem quer dizer a maior empresa que mede isso acho que mede usando constante dielétrica você já pensou sobre isso usar constante dielétrica para medir alguma propriedade de vazão para melhorar a informação não nunca tinha ouvido falar o que eu sei é que os medidores multifásicos comerciais eles normalmente não se utilizam de uma tecnologia apenas é um conjunto de coisas então tem algum tipo de elemento radioativo emissão emissão de raios gama são mais de uma técnica no mesmo sensor é isso que sempre os engenheiros lá da plataforma me dizem e que o ultrassom nunca foi utilizado então nós estamos focando no ultrassom não para que ele substitua os outros mas que ele entre como mais uma técnica para dentro de um único sensor multifásico para ajudar naquela faixa que ele é bom tá existe a perotermodinâmica a gente consegue eu não sei qual é qual é curado mas eu acho que é mais ou menos acurado se você souber o fluido você consegue de alguma forma relacionar o que você está medindo no ultrassom com a estrutura do fluido que está no vaso eu não sei se você está usando alguma coisa desse tipo também para ajudar na interpretação nós estamos tentando usar isso na parte de emoções mas veja a a termodinâmica de emoções não funciona muito bem então é complicado é um bom exemplo talvez não seja um bom exemplo é uma dinâmica de emoções é complicado é mas o Fred o que a gente teria de dificuldade é o seguinte a frequência e a potência de emissão do do transdutor pode não ser a mesma quando você quer ver uma macro situação e uma molécula então você teria que ter um conjunto de transdutores diferentes para cada coisa que você quer analisar dentro dessa tem que ser variações de frequência para poder ter informações em escalas diferentes o comprimento de onda tem que ser parecido com o tamanho do fenômeno que você quer observar então são frequências totalmente diferentes não mas não estou falando eu não estou falando de composição não eu estou falando de fase mas eu não eu vou dar eu não tenho certeza porque assim composição realmente é mais complicado porque a composição o transdutor a frequência é muito quer dizer a copenhosa é muito grande não vai pegar a composição você vai pegar sempre macroscópica é equivalente ultrassom seria equivalente a medir densidade só com densidade você não mas você poderia com o ultrassom saber se tem mais de uma fase e qual é a fração da fase eu acho mas enfim mas você tem outro problema que é dinâmico esse troço é dinâmico as fases estão passando ali e mudando rapidamente sim sem dúvida é tá bom obrigado Ana obrigado a você Fred obrigado Fred aqui na lista temos agora Andréa Waldman professora da escola nossa ex-orientada Oi Ana obrigado Maurício parabéns Ana pela apresentação parabéns pelas citações achei que um prazer trabalhar com você a minha pergunta é assim mais filosófica eu acho mas eu também sou bastante experimentalista sei que você sabe disso mas a gente está vivendo um momento com essa questão da pandemia que trouxe um questionamento gigantesco para a universidade não só para a graduação com o propósito de graduação né o que você acha que vai acontecer com essa esse viés experimentalista que já era tão castigado antes agora que as pessoas estão se habituando mais a trabalhar só com computador e menos com realidade só com distância e menos com análise do dia a dia do cotidiano o que você acha você acha que a gente tem salvação já era já era difícil angariar os alunos para botar a mão na massa né agora vai ficar um pouquinho pior mas acho que não André eu acho que as coisas são cíclicas e que espero que voltem ao normal eu assim no meu grupo de trabalho a gente manteve sabe o mínimo de funcionamento no laboratório e não deixou as coisas pararem eu acho que isso foi crucial para a gente conseguir agora estar no momento bom então a gente acabou de fazer uma montagem experimental e aí os alunos já estão se revezando no laboratório e estão super empolgados então assim eu acho que é só uma questão mesmo de organização eu não acho que vai todo mundo fugir da parte experimental eu acho que o nosso pior problema não é a questão de se acostumar a fazer coisas computacionais mas é a falta de financiamento que a gente começa a sentir efetivamente a partir das decisões governamentais então essa falta de financiamento é que pode nos atropelar no experimental porque a gente sabe que vai dinheiro é diferente de fazer uma pesquisa simulada em termos de gasto que você efetivamente tem tem gasto com tudo ligou já tem gasto rodou tem descarte descarte custa enfim é uma série de coisas então eu acho que o que vai ser mais difícil é se realmente não voltar a ter o financiamento adequado das pesquisas isso eu acho que é mais difícil do que o próprio comportamento do ser humano que eu acho que vai voltar ao normal eu espero tá certo obrigada só pra mexer com você realmente eu concordo com você eu acho que a gente aprende muito com o experimental coisas que a gente jamais conseguiria imaginar acontecem enquanto a gente está simulando a gente não tem esse olhar do todo mas enfim obrigada mas aí complementando André a gente o nosso grupo aqui ele tem uma procura muito grande e eu acho que isso acaba acontecendo porque os alunos que saem do nosso laboratório estão sendo sistematicamente empregados eles não ficam seis meses procurando às vezes dois meses no máximo e conseguem se empregar tem vários trabalhando em startups dos Estados Unidos mas estão aqui em home office vários então assim isso é o chamativo para que outros alunos vejam que tem algo diferente ali para eles né então eu acho que essa é a maior chamada mesmo né o apelo para fazer pesquisas com a parte experimental pelo menos de controle realmente a gente tem visto que está conseguindo encaixar todo mundo no mercado isso é muito legal obrigado não sei se a Andrea vai fazer algum comentário ainda eu acho que congelou a imagem da Andrea para mim não acho que não mas isso era só isso mesmo só obrigado 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 Ana eu vou pedir licença só para anunciar o próximo seminário que vai ser daqui a 15 dias o título está em inglês porque a apresentação vai ser em inglês Myth Mito Versus Reality How AI justamente inteligência oficial novamente and process control are changing the pulp and paper industry tá então vai ser apresentada por um especialista da da indústria de papel e celulose que é o Elliot Bell que ele até recentemente trabalhava na Georgia Pacific nos Estados Unidos atualmente ele virou consultor da Radix nos Estados Unidos então a gente vai ter a experiência do do professor do Elliot né e também do próprio pessoal da Radix representado pela Bárbara Yuri que é da Radix como eu falei e também faz seu doutorado atualmente em Maringá tá então não percam daqui a 15 dias ainda ainda permanecendo no tema né Ana e aí Ana eu quero agradecer eu quero dizer o seguinte foi assim de muitas maneiras interessantes interessante né acompanhar eu acho que a descrição dessa sua trajetória a gente fica vendo assim de uma certa maneira a gente tava trabalhando em paralelo talvez a gente mais na simulação e a gente chama neuronal vocês chamam neurais mas a gente tá assim muito de uma certa maneira aconteceu já alguma intersecção através aí dos trabalhos que você citou e também a gente acho que se voltou muito em algum momento muito mais pra indústria de petróleo também mas a gente acho que tem tido aí muita proximidade é muito legal ver que há 30 anos atrás você já tava fazendo a malha fechada não é com um controlador baseado em redes neuronais então tudo isso é muito assim estimulante pra quem quer trabalhar na área eu queria só te perguntar uma coisa final porque assim o tempo inteiro eu tava pensando e você já falou isso muito bem assim que até um momento oportuno todas essas startups do ponto de vista tecnológico assim todo esse retorno que tem se tido com a tecnologia num momento favorável e aí você citou essa questão a gente também tem tido isso que às vezes o aluno antes mesmo de terminar defender a tese a dissertação até ele já tá empregado às vezes agora principalmente com esse esquema remoto e aí eu fiquei pensando Ana como é que você tá vendo de uma certa maneira a gente já ir talvez trazendo alguns desses conteúdos até mesmo pra graduação porque na graduação não sei nos cursos de controle ou enfim os cursos baseados em computação ou estatística mas essa questão toda de dados porque os alunos já estão chegando um pouco com essa questão quero trabalhar um pouco como conciliar engenharia química com ciência de dados como você vê a possibilidade de talvez já ir levando até mesmo para a graduação você que narrou experiências interessantíssimas aí com o pessoal da graduação excelente pergunta Maurício eu assisti um seminário do Grossman faz uns seis meses mais ou menos e não faz mais não lembro mais quanto tempo mas ele falava que eles tinham modificado o currículo lá deles e e tinham incluído a parte de de dados ciência de dados aí eu perguntei pra ele ó vem mas tem um colega seu que fez um artigo também acho que ano passado ano retrasado também não lembro mais que é o Venkat não sei falar o nome dele inteiro é muito difícil pra mim indiano mas ele publicou esse artigo dizendo que inteligência artificial na engenharia química não era tão demandada não é um local onde há uma abundância de dados estruturados ou não estruturados não há esse excesso de dados pra terem observações convolucionais então que coisas que talvez a engenharia química não estivesse ainda totalmente que fosse necessária ter esse viés pra inteligência artificial tá eu não me lembro o nome do artigo nenhum ano mas deve ter sido mais tempo uns três anos atrás e eu li esse artigo e me impactou muito eu falei poxa mas que chato né fiquei com aquilo na cabeça e aí veio o Grosman e falou que inseriu na grade dos engenheiros químicos a ciência de dados aí eu fiz a pergunta pra ele eu falei mas o Venkati falou que talvez isso não fosse fundamental pro engenheiro químico e vocês fizeram na grade assim mesmo ele me falou eu não sei aonde isso vai dar mas é o futuro eles tem que saber que existe porque eles vão descobrir os alunos é que vão descobrir aonde eles vão usar não é a gente que tem que dizer pra eles nós fizemos a mesma coisa na Unicamp Maurício nós criamos eu e o Flávio criamos uma eletiva tá que eu não vou dizer que seja extremamente bem aceita pelo corpo docente não foi uma coisa muito estruturada mas nós criamos uma eletiva e nós temos estamos tendo assim uma demanda absurda tem fila de espera todo semestre e já tivemos relato de caso de alunos que fizeram a eletiva chegaram na empresa a empresa estava contratando uma terceirizada para resolver um problema chegou lá resolveu em dois dias um problema que a empresa terceirizada já estava um mês e portanto foi contratado foi contratado então nós nós tivemos um retorno tão positivo desses alunos de graduação que fizeram a eletiva que agora o corpo docente apesar de ter rejeitado um pouco a ideia no início já está querendo tornar a disciplina obrigatória relato interessante viu muito estimulante saber até porque a gente tem colegas novos na área de controle o próprio Bruno que está trabalhando com o aprendizado por reforço o professor Fábio que não é exatamente controle mas também trabalha com machine learning e a gente pode se juntar com os professores também da linha de controle e inserindo aos poucos vem da melhor maneira então a vivência que vocês estão tendo é muito interessante Ana muito obrigado eu gostei demais foi muito bom esse seminário de controle eu acho que assim além dos conhecimentos específicos técnicos de controle que sempre são a base de cada apresentação mas permitir essa aproximação a gente aí conhecer o trabalho de outros grupos e buscar algumas possíveis colaborações ou contatos mais estreitos então tudo isso é muito bom fico muito agradecido a você muito obrigado e a gente então pode caminhar para encerrar eu vou devolver a palavra a você para que a gente faça então o encerramento da sessão de hoje pessoal foi um prazer estar aqui com vocês tá eu vou vou me policiar para continuar participando desses desses eventos eu acho que o Flávio já tinha me falado que eram muito interessantes tá eu vou tentar realmente abrir reservar o espaço na agenda porque eu achei muito legal a iniciativa também Maurício muito obrigada pelo convite tá estou à disposição obrigado muito satisfeito muito feliz e então quero agradecer a todos aqui a presença tá pessoal obrigado o Admiro que é o nosso trabalho junto aí se quiser falar também Admiro por favor só curiosidade Maurício antes de entrar nessa reunião de manhã perto do meio dia estava conversando com o pessoal da UERJ e estavam discutindo exatamente essa questão da reforma curricular aí a questão de controle até o seminário do Grosso foi usado como exemplo Ana só que foi um outro seminário onde ele comentou não sei se foi o mesmo mas acho que foi um outro que ele comentou que nos Estados Unidos os programas as reformas curriculares estão removendo a disciplina de controle da grade da graduação em engenharia química que é um absurdo também isso eu não sabia eu me lembro desse seminário dele então você vê que tem vários pontos de vista que devem ser avaliados com cuidado sim sem dúvida eu acho que aí tem uma discussão que se abre porque uma coisa não exclui a base e a base de controle ela está por trás de tudo então é uma mistura de coisas tem que cuidar com modismo e a transitoriedade desse modismo com a efetiva utilização nós aqui da URGS também estamos inserindo disciplinas desse tipo e com a parte experimental incluindo e tal não há nenhuma dicotomia entre uma coisa e outra mas sim são ferramentas disponíveis eu acho que é por aí eu acho que a gente até poderia falar e criar talvez uma discussão sobre aonde nós queremos chegar com o ensino da área de PSE na engenharia química a gente poderia fazer uma mesa redonda um encontro nosso aqui em que compartilharíamos experiências né e experiências tanto via ensino híbrido que eu acho que permanece quanto a possibilidade de incorporar a parte experimental dentro das disciplinas não precisa eu acho que essa mescla eu acho que é uma discussão que cabe que eu acho que é bem interessante mostrando também porque está todo mundo com a reforma curricular a ideia é enxugar os currículos mas aí não pode perder as bases né sem dúvida Jorge é importante essa discussão dentro da área de PSE está no radar do grupo PSE do Brasil discutir esse assunto temos que acelerar essa discussão com certeza concordo bem pode até ainda caber dentro dos nossos seminários de controle vamos seguir conversando a gente segue quem sabe a gente faz uma mesa redonda isso isso Jorge talvez ainda esse ano ainda caiba talvez para encerrar o ano com uma mesa redonda vamos programar ainda tem espaço para isso então obrigado por essas manifestações também muito importantes e mais uma vez pessoal muito obrigado fico feliz de ver vários rostos aí de gente que eu não estou encontrando tanto como a Andrea que acabou de abrir a câmera nossa ex-orientada sempre muito querida muito obrigado a todos tchau gente obrigado até o dia 18 então